Vai, caralho! Vai, porra! Vai, você! Vai, torra! Oi, Silvio! Vai, caralho, que eu tô filmando, porra! Me fudei! Oi! Vem, Patrícia! Pô! Pô! Mais um coto! Mais limpa, caralho! Que você veio! Vai, vai lá, caralho! Mas é você, caralho! Você sabe que você está participando de um milhão de milhares! É bom, né, Silvio? É um milhão, né? É um milhão, né? É um milhão, né, Silvio? Vai, porra! Agora você me entrevista! Mas, Silvio, o senhor sempre trabalha assim, cara! Faz o contrário, pô! Faz o contrário, pô! Faz o contrário, cara! Mas, Silvio, vem cá, Silvio, dá uma vergonha, Silvio! Eu gosto tanto do senhor, Silvio! Mas, Silvio, estou dormindo, Silvio! Eu fico leve com a minha família, com... Minha tia Joana... A minha tia Joana, ela é assim, ó! Ela fica meio zaruga, ela é o senhor, Silvio! Gostando do senhor lá, todo mundo, a pessoa lá... Com a caravana lá, tem a luz abaixo na quebra, Silvio! Toda mulher gosta muito do senhor! Que mexigadinha! Não é coisa sem graça não, Silvio! Seu senhor, apresenta o programa aí pra nós, Silvio! Apresenta aí o programa aí pra nós, Silvio! Vai, pô! Agora tá o senhor! Vai, caralho, porra! Aí chama o comercial, Lombardo! Pô, vai, tá bom!